MANGAIS Sabia que mais de 80% dos projetos de plantação de mangais acaba por falhar? Felizmente, existem abordagens e orientações inovadoras para garantir o sucesso dos esforços no restauro de mangais a longo prazo. Por isso, é importante pensar em restauro, e não apenas em plantação. Para um restauro bem-sucedido, é preciso ter em conta que é necessário gerar as condições adequadas para que os mangais regenerem naturalmente. No entanto, esta não é uma tarefa fácil, uma vez que depende de vários fatores. Existe a possibilidade dos mangais não crescerem, ou até morrerem, ao serem plantados em locais onde nunca cresceram antes, como pradarias marinhas, bancos de vasos entertidais, praias arnosas ou zonas submersas durante longos períodos. Plantar em locais com acesso limitado à água doce, uma vez que muito sal pode induzir stress. Plantar em locais com muita ondulação e erosão, ou que não têm a qualidade de sol e água adequada. E claro, as florestas não crescem naturalmente em linhas retas. O crescimento de mangais de forma natural traz vantagens para o fluxo de água e para a subsistência e resiliência das sociedades. Além de considerações ambientais, existem também fatores socioeconómicos que podem impactar negativamente o restauro de mangais, como por exemplo, não saber quem é o proprietário do terreno ou quem o gera. Pessoas que dependem do corte de mangais para sustento Pessoas que não reconhecem o valor do restauro e da proteção dos mangais Felizmente, existem abordagens e orientações inovadoras para garantir o sucesso dos esforços no restauro de mangais a longo prazo. Para saber como restaurar mangais com sucesso, por favor assista ao próximo vídeo. Tchau